com ótica. Que bela manhã pra aprender física. Vamos lá na página 442 do livro 2. Vocês são os donos da aula, meus queridos. É só pedir que vai ser do jeito que tu quiser. Página 442 do volume 2, do livro 2, no caso. Página 20, questão 20, desculpa, da FAG 2010. Falava o seguinte. Considere uma carga cultiforme que é fixa no ponto O e os pontos A e B, como mostra a figura a seguir. Então tinha uma carga Q no ponto O e aí tinha o ponto A a uma distância D e o ponto B a uma distância D do ponto A. Uma distância 2D do ponto O. Sabe-se que os módulos do vetor campo elétrico e do potencial elétrico gerados pela carga no ponto A valem respectivamente E e V. Então E é o módulo do campo elétrico no ponto A e V é o módulo do potencial elétrico no ponto A. Nessas condições os módulos dessas grandezas no ponto B valem respectivamente. Obrigado amigo. Campo elétrico faz tempão que a gente viu isso. Campo elétrico gerado por uma carga pontual O que? Ele pode ser calculado pela seguinte relação K vezes Q sobre D ao quadrado. Potencial elétrico gerado por uma carga Q ele pode ser calculado por K vezes Q sobre D. Isso nos mostra que campo elétrico é uma grandeza inversamente proporcional ao quadrado de distância. Lembrando que é uma grandeza vetorial enquanto o potencial elétrico é uma grandeza inversamente proporcional à distância. Não tem o ao quadrado. E não custa lembrar que é uma grandeza vetorial. Ele chamou de E o módulo do campo elétrico no ponto A. Como a carga que gerava o campo é Q e a distância é D ficaria essa expressão matemática para representar esse E. Ele chamou de potencial elétrico no ponto A gerado pela carga Q V. E essa seria a fórmula para calcular isso. O K com cento metrostática do meio que é a carga geradora e D é a distância até o ponto. No ponto E vamos ver como é que ficaria o campo elétrico no ponto E. O K é o mesmo. É o mesmo material. A carga geradora é a mesma Q só que a distância agora é D mais D. A distância é 2D. Eu colocaria 2D tudo ao quadrado. Tudo ao quadrado. Quando eu vou continuar aquela fórmula ali o campo elétrico no ponto B fica K vezes Q 2D ao quadrado fica 4D ao quadrado. E se eu for olhar bem para a fórmula essa parte aqui é o que eu já estava chamando de E. Por isso que eu posso trocar aquela parte ali por E. e o 4 continua no denominador. Assim eu acabo concluindo que o campo elétrico no ponto B é 4 vezes menor do que o campo elétrico no ponto A. Quando eu vou fazer essa mesma análise para o potencial elétrico como não tem o quadrado ali na distância do potencial elétrico eu só vou colocar 2D já que a distância dobrou D mais D 2D e K vezes Q sobre D era justamente o que ele chamou de V que seria o potencial elétrico do ponto A. Então ficou V sobre 2. Assim eu sei que no ponto B o campo elétrico fica reduzido na quarta parte e o potencial elétrico fica reduzido na metade. Qual era a letrinha? E sobre 4 e V sobre 2. É isso aí. E sobre 4 e V sobre 2. Entra aí. Então se a gente lembra que o campo elétrico é inversamente o profissional ao quadrado da distância dobra a distância cai 4 vezes triplica a distância cai 9 vezes dobra a distância cai pela metade triplica a distância cai a 1 terço já o potencial elétrico é inversamente proporcional à distância não ao quadrado da distância. Show de bola. Eu agradeço, parceiro. Muito obrigado.